E aí galera, é Recosta aí, mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Odyssey. Vamos continuar aqui a missão, né? Porque ela tá dividida em três, na verdade. Essa daqui é fugindo de Atenas. Vamos ajudar o camarada, o artista. Berida Berida, a gente não sabe. A gente vai ajudar ele a fugir de Atenas. Pra não ser assassinado. acabar, enfim. Vamos! Viral! Vá, valores! Vá! 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 Desculpa! 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 Mas eles poderiam mandar alguém também. Eles quem? As sombras da noite. Que dão medo na hora de dormir. Estão me caçando. Nós. Ninguém mais está seguro em Atenas. Oculto do Cosmo. Você já conhece eles. Mas é claro que conheço o culto. Aqui, olha só isso. Essas são instruções. De como me matar. Mas foram rasgadas. Pericles não quer você fora de Atenas apenas para te salvar do julgamento. Ele está te salvando de um assassinado. Eu não sei em quem confiar. Sou só um artista. Quero só criar coisas. Por favor, o que eu faço? Primeiro, você precisa se recompor. Você está sendo acusado. O povo está contra você. E agora descubro que o culto quer te matar. Eu falei, precisa se recompor. Sim, claro. Cléon disse que você desperdiça as dracmas do povo. Se fosse por ele, cortariam a sua cabeça. Cléon falou meu nome? Isso vai doer em Pericles. Primeiro em piedade. Agora roubo. Depois do que fizemos pela cidade. Você e Pericles parecem próximos. Pericles e eu começamos com nosso amor por Atenas. Nossas diferenças nos impulsionam a grandeza. Uma amizade verdadeira. Certo, nós temos que ir. Tem alguma ideia de onde eu posso te levar? Ao sul de Atenas tem uma ilha chamada Sérifos. Meu amigo Teras mora lá. Quando descobri a trama contra mim, eu o deixei avisado. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Ótimo. Se ele tiver pistas de quem são os cultistas, eu as quero. Sim, sim, como quiser. Guardas. Distraio eles enquanto você foge. Me encontre esta noite para navegar até Sérifos. Não dê as caras em lugar nenhum até me ver nas docas. Entendido. Você não... ...que poderia atacar um de nós e se safar disso, pessoal? Apareça e ilude! Ah, mas não é? Não é? Não é? Ah! 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 Então, galera. A gente vai ajudar o nosso amigo aí. A fugir daqui. Eu gosto de fazer tudo no stealth, gosto de pegar os inimigos na surdinha, entre entrar roubando a porta e matando geral, eu prefiro vir na encolha, matando um por um devagarzinho. Eu gosto de jogar assim, por isso eu curto muito Assassin's Creed. Vou chamar o Carpiado aqui para levar a gente, que é melhor né. Vamos lá. Ah, só vim para você. Ah! Ah, atri de nós! Ah! Não é hora. Tipe-se. O alho, o alho, os animais. O alho, os animais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.